Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como retirar a senha de desbloqueio de tela de um telefone Motorola. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Pessoal, antes do primeiro passo, uma informação. Para fazer essa configuração, vai ser necessário você saber a senha do seu aparelho. Então vamos lá no primeiro passo desse tutorial. Você vai acessar as configurações do seu aparelho. Na página de configurações, localize e selecione a opção segurança. Na página de segurança, vá até a opção bloqueio de tela. Agora vai ser necessário, por questão de segurança, digitar a senha do aparelho. Aqui nessa página, em escolha um novo bloqueio de tela, você vai selecionar a opção nenhum. Temos aqui a seguinte informação. Excluir o bloqueio de tela? Uma senha protege o smartphone em casos de roubo ou perda. E para excluir a senha, você vai selecionar a opção excluir. E pronto, a senha do telefone Motorola foi removida. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Sr. E aí E aí E aí E aí Obrigado.